Esta semana rolou aqui em São Paulo a Casa dos Criadores. O que é a Casa dos Criadores mesmo? É um orfanato super poderoso. Não, não, não. A Casa dos Criadores é um lugar onde o pessoal que vai e quer chegar a São Paulo Fashion Week, jovens talentos, né, começam a se desenvolver ali. E quem nós mandamos pra lá? O Belezinha, o Dancinha do Creu, Rafael Cortes, para conhecer os jovens da Casa dos Criadores. Olha isso. O CQC está em São Paulo, mais especificamente no Shopping Frey Caneca, acompanhando a Casa dos Criadores. Trata-se de um grande evento de moda, onde estilistas, modelos e muitas pessoas loucas estão lançando tendências ou assassinando a moda. Olha só esta mulher, o tamanho das perninhas de saracura dela. Posso fazer um teste em você, rapidinho? Pode. Cara, se um homem pegar você de jeito, ele te quebra no meio. Já aconteceu isso com você? Você estava num bem bom tipo, ah! Não. Minha coluna, não? Não. E aí, para vocês, ó. Você está feliz na vida de estar sendo entrevistada pelo CQC, né? Ah, que prazer estar sendo entrevistada pelo CQC. Você viu que a gente é generoso. A gente entrevista quem está bem vestido, quem está mal vestido, quem é bonito, quem não é bonito. Obrigada pela parte que me toca, não sei qual é, mas alguma delas será, né? Mas se você tiver um pouco de autocrítica, você já sabe quem é você. Eu sei perfeitamente quem sou eu, estou tranquila. Então, já que você tem essa autocrítica, por que você não tira essa roupa e coloca uma bonita? É, pois é. A gente pega uma pauzinha aqui para dar uma sentada ao lado de uma mulher absolutamente bonita. Ao lado de uma outra mulher absolutamente bonita. A Casa de Criadores é uma casa para que passamos também a nossa parte de Procriadores. É verdade. Você está disponível para ser uma mulher da Casa de Criadores ou para ser da Casa de Procriadores? Criadores. Homem. E o que eu tenho que fazer? Paga quanto? Paga. Entendi. Ah, ainda bem. Pois é, meu caro amigo, nós estamos no lugar onde as modelos, e os modelos também, estão se preparando para desfilar em breve as suas coleções de gosto um tanto duvidoso. Tudo bem, é legal ser modelo, mas por que essas roupas, cara? Ainda mais o constrangimento de você andar com uma blusinha cortadinha na altura dos mamilos. Mostra, você mostra? Paga pitinho, velho, olha isso. E se uma mina chegar em você agora e ficar... Legal, né? Não é estranho. Para você que não gosta de mulheres. Não, não, eu gosto de mulher. Mulher para mim não é estranho em lugar nenhum, meu amigo. Quando a gente gosta, a gente gosta, seja na Casa dos Criadores, no furgão, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. Demorou, então, é isso aí. Essas moças saíram de casa bem vestidas, vieram apresentar um desfile que tem a tendência de ser bem colocado em termos de moda e se decepcionaram profundamente. Você é a pior de todas, sem dúvida, porque esse chapéu não te ajuda em nada. Ah, eu gosto, não gosto. Você usaria isso? Eu usaria, óbvio. Pessoal, no 3, vocês começam a dançar o clipe do Michael Jackson, beleza? 1, 2, 3. Thriller. Thriller, night. Isso. Muito bem, tá muito bem. Tá pavorosa que nem no clipe do Thriller. Parabéns. Você pensa que já viu de tudo na Casa dos Criadores aqui? E aí tem essa moça, magra, com essa roupa. Que coisa louca você, não? Como assim, magra com essa roupa? Eu fiquei assustado que você virou agora, assim, com essas unhas. É bonito, não é? Não, não é. Você não achou bonito? Leve-me ao seu líder. Você pensa em participar de uma festinha infantil, de uma festinha de animação? Não, não. Quero tirar mesmo, ir pra casa. Então tira, tira. Tira essa roupa horrorosa. Tira isso. Rasca! Me entrevista, faz de conta que eu sou modelo, aí você me entrevista. E aí, como é que você sente, assim, dá uma expectativa grande pra entrar na passarela? É, bem, é, é, bem. Vai começar o desfile aqui na Casa dos Criadores e uma longa fila se inicia para que todas as pessoas possam ver as aberrações que vão ser mostradas lá dentro. Só avisar, vocês estão prestes a ver um show friki. Roupas estranhas, esquisitas, tendências que vocês não usarão nas ruas. Tá fogo lá dentro só. Olha, você não é modelo, mano? Pô, não, não sou mais. Ninguém me quis mais. Tá foda, o mercado é foda. Essa é a decadência da vida do modelo. Você começa, acha que tem algum poder, aí chega no final da carreira. Você usa as frutas, tem muita fruta, né? Coisa tropical. O que é essa coisa da tropicalidade na tua moda? Valério, tropical. Qual é o que você tinha fruta? Não, você. Fruta? Frutinha. Dani, para, vem aqui. Você, meu amor. É eu, você. Sai desse coro. O que você quer perguntar, Cláudia? Nada. Eu queria ficar atrás de você. Ah, é? Viva! Cláudia Leite está se preparando para chegar aqui no desfile e vai botar para quebrar, hein, Cláudia Leite? A pergunta que não quer calar. Eu estou bonita. Bom, vamos continuar nosso papo aqui. Aqui é um desfile com o mote da Elis Regina, né? Uma grande cantora, que foi uma cantora diferente de você. Você é uma grande cantora também, mas você faz uma linha mais popular. A Elis era mais MPB. A Elis, ela conseguia fantasiar a vida da gente com as músicas dela. E ela fazia isso que eu estou fazendo com a roupa, com a voz, sabe? Não, essa era a Carmen Miranda, não era a Elis Regina, não. Agora diz aí, no final do desfile você vai tirar isso da cabeça, vai jogar tudo e vai cantar e tirar o pé do chão e fazer todo mundo pular. Ela pula, Cláudia Leite, não é isso? Posso te contar um segredo? Comi. Duas alegrias. A primeira é quando eu estou olhando o espelho, que eu gostei, achei massa. E a segunda é a que eu vou fazer quando eu acabar o desfile, vou tirar tudo. Estou aguentando mais, dói a cabeça. Você quer que eu te ajude na hora que eu acabar o desfile? Eu te ajudo a tirar tudo, tudo, tudo. Não, não vai chocar, não. Não? Não, tudo eu vou te bater. Aí você vai acabar espancado, vai sair daqui carregado. Tchau, Cláudia Leite, vai lá. Depois eu quero ver você cantando e dançando, dançando e rodando, como diria o Silvio Santos, né? Ou desfilando, não, né? O cara não gostou de mim, na minha versão Gisele. O importante é que a Elis Regina está se sentindo homenageada com isso que você está fazendo. Parabéns. Obrigada. Eu também te amo, valeu. Tchau. Papai, me admira a Cláudia Leite perguntar, estou bonita? É como se eu perguntasse assim, estou despenteado? Não dá para entender uma coisa. É verdade, é verdade. Incrível essa coisa das novas tendências, né? Novas tendências. Novas tendências. Eu adoro isso também. Sempre tem, toda semana eles lançam novas tendências. É que as roupas são tão feias, os caras não aguentam usar aqueles sete dias, cara. É horrível. Nada.